Olá divas! No vídeo de hoje eu venho ensinar a vocês a como fazer uma cutícula e deixar bem fundinha. Querem aprender essa técnica? Então, vem comigo! Então, meus amores, no primeiro passo a gente fazia a lixação das nossas unhas. No caso aqui eu gosto das minhas unhas bem quadradinhas. E agora a gente vai precisar de um creme hidratante e a gente vai envolver em todas as cutículas. Vamos deixar um pouquinho de molho na água para dar uma amolecida na cutícula. A água de preferência morna. Depois tirar o excesso da água. E começar a empurrar essa cutícula. Com a espátula do lado maior, nós vamos começar a empurrar a cutícula. Esse processo vai ser feito em todas as unhas. Fazendo toda a voltinha em torno da cutícula. Aí agora com o outro lado a gente vem fazendo a retirada. Toda aquela cutícula que estava lá dentro. Vem puxando de dentro para fora. Pronto. Agora com o alicate. Tira o excesso um pouquinho de água que está um pouquinho ainda úmido. Com o alicate com o alicate com a ponta em pé. A gente vem fazendo a retirada da cutícula. Fazendo toda a voltinha em torno da cutícula. Sem picotar, gente. Vem tirando ela inteirinha. Aí pelo outro lado. Vem fazendo o mesmo processo. Para que ela saia inteirinha a pele. E aí, olha. Vai tirar inteirinha. Molha mais um pouquinho. Tira o excesso da água. E agora a gente vem puxando de dentro para fora. Cuidado com a ponta para não cortar. Sempre com o alicate em pé. Para que não haja corte na cutícula. Para que não tire bife. A gente vai puxando de dentro da parte interna da cutícula. No sentido para fora da unha. Note que eu estou dentro mesmo da cutícula. Onde lá, lá bem no fundinho. A gente vai colocando. E puxa. Retirando essa cutícula lá de dentro. Jogando para o sentido. Para dentro, aliás, da unha. Então, meus amores. O resultado final é esse. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês tenham gostado da dica. Dê um gostei no vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Acho que vou estar deixando o inbox aqui. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.